Que salve, salta a voz comigo, vai! Eu tô na vida de solteiro, já arranjei Eu tô na vida de solteiro Para franqueiro, é nóis, papai Só tô gelo, dá, só tô gelo, dá Levanta as raqueirinhas É só tô gelo, dá, só tô gelo, dá Levanta as raqueirinhas pra fazer o amor do mar Levanta as raqueirinhas Ele começou a raqueirinha Eu adesso tá acirrado é gado, la rally vaquendo Vaquendo, vem do caralho en grande Também a mulherada entrou na conferência Pra ver que derrupa! Ele começou a raqueirinha Eu adesso tá acirrado é gado, la rally vaquendo Vaquedo vai, gado Também a mulherada entrou na conferência Pra ver que derrupa doido Cai a seguração Eu tô na vida de um solteiro e já larguei a vida casada Eu tô na vida de um solteiro e já larguei a vida casada E eu tô no solteiro e já larguei a vida casada E eu tô no solteiro e já larguei a vida casada Eu tô na vida de um solteiro e já larguei a vida casada Vai na pista, vai na rua Passa pra cima, menino E começou a raquejar Desculta com a cirra, pegada O cavalo, o cavalo, o cavalo, o cavalo Vem a mulherada, entrou na competição Pra ver quem derruba a mão Vem a senhora, a raqueja Vem a descuta Vem a mulherada, entrou na competição Pra ver o braço, ó Vai assim Eu vou só ter de lindar Eu vou só ter de lindar Levando as aqueiras Levando as aqueiras Pra fazer a dor no mar Eu tô na vida de solteiro Já a guia de casal Hoje eu sou Eu tô na vida de solteiro Já a guia de casal Hoje eu sou a guia de solteiro Eu sou todo meu lar 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 Levando as aquerinha Pra fazer a dor no mar Eu sou todo meu lar Eu sou todo meu lar E quem gostou dá um grito Com esse amor papai